Vai dar pra você experimentar uma coisa que a mamãe tinha muito medo de comer quando você tava na barriga? É tâmara? É tâmara. Nossa, que medo que eu tinha de comer, gente. Por que você tinha medo de comer? Porque ela ajuda no trabalho do parto, né? Lembra? Ah, é verdade. Que eu comprei, aí ficou na geladeira um tempão que eu tinha medo de comer. Ah, mas eu acho que é, será que é verdade isso aí, velho? É verdade. E você gostou? É uma delícia, né, filho? A mamãe só não vai dar na sua mão porque ela tem um carocinho. É, muito grande. É. Gostou? Que delícia. Tem que dar pra Rebeca comer. É cedo ainda pra dar pra Rebeca comer. A Rê tá com quantos meses? Ela fez... Sete, né? Ela tá com sete, mas ela me falou a semana... Com nove. Não sei se é vinte e sete. Ai, amor, ninguém nunca acerta esse negócio de mês e semana na gravidez. Mas quando ela estiver lá com os trinta e oito por aí... Ah, que delícia! Que delícia! Eww! 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 Vamos lá.